14 anos após o nascimento de Ismael, Deus renovou sua aliança com Abrão, que já estava com 99 anos de idade, e mudou seu nome para Abraão, ou seja, de pai exaltado para pai de uma multidão. Além disso, o Senhor ofereceu a Abraão um sinal pessoal para o povo da aliança, a circuncisão de crianças do sexo masculino. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, embora o significado básico do nome princesa permanecesse o mesmo. Nessa época, Abraão sugeriu Ismael como seu herdeiro, mas Deus reafirmou sua intenção de dar ao casal idoso um filho, a quem chamariam de Isaac. Seguindo a ordem de Deus, Abraão passou a circuncidar a si mesmo e a todos os homens de sua casa, incluindo Ismael. Algo interessante neste ponto é que Abraão poderia ter questionado essa instrução incomum de Deus. Abraão poderia ter perguntado, por que nós temos que nos circuncidar? Qual a utilidade desta prática? Mas Abraão simplesmente obedeceu. Aqui aprendemos o seguinte, Deus deseja a obediência plena de fé, confiando que Ele sabe o que está fazendo. E nós fazemos bem em obedecer a Ele, sem questionar. Amigos, algumas vezes podemos perguntar por que Deus espera tanto tempo para fazer as coisas, para intervir, para resolver um problema, para cumprir uma promessa que Ele fez. Por que? Por que Deus espera ou nos faz esperar tanto tempo? Neste caso, a espera fica clara, Sara com 89 anos e Abraão com 99, significa que ela dificilmente engravidaria, a não ser por um milagre. E era exatamente isso que Deus queria deixar claro. Essa promessa somente se cumpriria com um milagre divino. Sim, amigos, é o poder de Deus que nos dá as melhores bênçãos que nós precisamos. Falemos um pouco agora de novos nomes. Na história da Bíblia, um novo nome significa um novo começo, um passo de fé. Deus queria esse passo necessário de fé no casal que seria o começo de seu povo. E observe que o único nome que não mudou foi o nome de Ismael. Finalmente, falemos de alegria, o filho tão esperado nasceria. e seu nome seria Isaac. Sorriso, risada. Abraão havia praticado coisas que provocaram tristeza. O ato impaciente de incredulidade de Abraão e Sara trouxe tristeza e divisão ao seu lar. mas o milagre da fé trouxe alegria e paz. Amigos queridos, sempre vale a pena confiar no caminho de Deus e esperar o tempo de Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. A história da fé ... ... ... Amém.